Tá bom! Nós tivemos todos aqui quebram! Ando, Lulu! Hiiii! Vai, olha para a Beatriz! Vai, olha a Beatriz! E a Vicky? Na Ana! Vai, é mesmo assim, velho! Não bate o seu barão! Na caverna! Ah! Ah, mas não tem aquela vez! Já está ou não? Já está a fumar? Já está a fumar! Esse blombró está a fumar! Cinquenta! Cinco anos! Dezoito, cinquenta, não é? É! Mil oitocentos e cinquenta! Dezoito e cinquenta! E se qualquer que sabes mil oitocentos e cinquenta! Eu disse... Isso tu! O Paulinho! Benji! Já vamos no livro! Ô, pai! Eu tenho unhas e... Nem vejo, nem tenho unhas! Cinquenta! Já tem unhas! Tão linda, tão quesito! Ai...